Oi gente, tudo bem? Então nessa aula nós vamos aprender a música Lugar, Secreto, da Gabriela Rocha. Bom, nessa parte 2 do vídeo eu vou começar pela introdução da música, a gente vai começar tocando a corda 1 na casa 8, depois na casa 7, depois na casa 8 de novo, depois a corda 2 na casa 8, depois a corda 1 na casa 8, depois a gente vai para a corda 2 na casa 6, depois casa 5, corda 3, casa 5, corda 3, casa 7. Agora vamos para o solo que vai ser tocado algumas vezes durante a música, a gente vai fazer uma sequência de corda 3, casa 5, corda 3, casa 7, corda 2, casa 5, corda 2, casa 8, corda 2, casa 5 duas vezes, vai ficar assim. Então na primeira parte do solo a gente vai fazer essa sequência duas vezes. Na próxima parte a gente vai fazer a corda 3, casa 5, corda 3, casa 7, corda 2, casa 5, corda 2, casa 8 e corda 1, casa 5 duas vezes. De novo. Na última parte a gente vai fazer a corda 1, casa 5, corda 1, casa 7, corda 2, casa 5. Solo completo. Solo completo. Na terceira parte eu vou passar os acordes e a batida. Na terceira parte a gente vai fazer a corda 2, casa 5, 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 corda